Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje a gente está aqui para explorar o mundo do Avatar World. Quem aí já explorou o mundo do Avatar World? Pois eu quero que muito vocês deixem o like para poder ver tudo isso. Melhor eu não ia sair daqui porque se fica a minha passagem não, já era. Então gente, eu vou ir aqui, se vocês quiserem saber onde que fica isso daqui, se vocês virem aqui na mansão, no lado de fora, na varandinha, vocês vão ver que vai ter umas caminhas aqui. Deixa eu pegar eu aqui. Ó, se vocês entrarem aqui, vocês tem que fazer isso daqui. Vocês vão sair desse lado de fora, aqui ó gente. Vocês vão sair aqui. Vocês vão sair aqui ó. Tá vendo a minha personagem? Ela está aqui. Vocês vão sair aqui nesse lojãozinho. Quero que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Gente, eu parei de gravar porque eu estava meio doentinha, agora eu achei que estou melhor. E também, quem está de férias aí, comenta aí no comentário. Eu já estou de férias e vocês estão se fazendo nos comentários. Ah, aqui tem limonada, gente. Então, vamos lá sair, clicar na setinha, né? Ó, se vocês quiserem, eu vou explorar a família. Vocês querem que eu mostre a nossa família? Eu vou mostrar para vocês. Só que em outro vídeo. Vamos explorar primeiro o shopping. Que eu estou ansiosa para ver ele. Na verdade, eu já tinha visto ele, só que agora eu tinha parado. Gente, essa aqui é a família inteira da família Lívia. Entendeu? Tem a mãe, o pai, a filha. Aí essa daqui também é a filha. Aí essa daqui sou eu. Mas eu não sou da família, né, gente? Eu sou só amiguinha. Vamos explorar aqui, então. Sempre que no shopping tem esse daqui, ó. Tem esses brinquedinhos aqui, ó. Então, eu vou pôr isso aqui. E... Puuu! Gente, olha, eu vou trocar no chão. Aqui, se vocês... Tem um segredinho. Se vocês não sabiam, eu vou aumentar aqui. Ó, tem esses aqui, tá aí assim. Mas é com esse roxo, tá? Vai abrir essa passadinha aqui. Vai ter vários brinquedinhos, perfis. Para vocês. Aqui é o obra das peluças. Aqui é a coleção do dinossauro, gente. Tem a coleção do dinossauro. Dinossauro? Não. Dinossauro. É, é assim. Coleção do pinguim. Coleção desse dinossauro. Esse dinossauro aqui. Foi nesse nome dele. Tem a coleção do... Do santo brinquedinho. Coleção da... Junho aqui, mais sushi. O mel. Gente, tem muitos deles. E virou pra cá. Do santo brinquedinho. Tem um coletinho. Tá vendo? Só que o leitinho ainda não faz o interesse. Mas deve ser alguma coisa do professor. Olha, eu já tinha robôs aqui. Eu acho que vai partir aqui. Olha, olha. Tá me sussurrando esse segredo, gente. Será que ele tem um troço? É com a mesma quantidade. Tá me sussurrando. Tá me sussurrando. Tá me sussurrando. Só que ele tem um troço. Tá me sussurrando. E vai aqui. Gente, eu tenho com o bebard. Eu não tenho um bebard aqui. Vamos lá, obrigada. e aí e aí é a gente vai pegar essa opção aqui tem uma moça tem um vídeo de ouro, pecado e tem um vídeo de ouro Então vamos lá Olha aqui Como o vídeo de exploró Tivemos o segundo andar O terceiro andar Seguindo como era O terceiro andar Gente, difícil Juro Chegamos aqui Olha aqui Olha gente, tem uma máquina de brinquedos Então Ó, a gente tem cartãozinho aqui Cadê o cartãozinho? Que tava aqui Peraí Esse cartão gente Vamos daqui Vocês passam aqui E a parte de aberto se botar Pera, vamos lá de novo Pera, mas eu tô ligado Não, gente Não fez nada Gente, não fez Ah, gente Vamos aqui Gente, o barulho aqui é estranho Tá, agora vamos pegar nosso cartão Vete Ai, a gente vai Gente, esse barulho aqui é muito da hora Não, vai Vai Gente, isso daqui é muito da hora Gente, essa boa Tá, onde é gente? Ai Eu tenho que esse molde aqui Aperta Ela joga Nossa, gente Muita hora em esse jogo, gente Confesso Nossa Nossa Gente, esse joguinho aqui, ó As cartões As cartões Muito da hora Gente, eu virei aqui do soco Nossa, gente Soco Foi fraco Pera 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 Pera, vamos Eita Ó Esse céu foi mais forte, gente Pega uma bola Pera 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 Gente Gente, tá se divertindo Agora eu vou explorar o outro lado, né? Porque Pra quem não sabe eu vou fazer um vídeo Porque Talvez Talvez Se ele tivesse mudado essa cabine que a gente tá Novamente, gente Tô um pouquinho triste, mas eu acho que a casa é muito bonita Aqui Aqui, gente Isso Aham Eu vou querer Esse 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 Ah É Que Vamos lá Pegar uns Lanchantes Lanchantes Agora É Gente, aqui Aqui Tá, gente Deixa aqui ali legal Porque Antes de ser legal, gente Aqui você pode criar seu próprio lanche E também Muito da hora Agora Ai, gente Deixa eu ver que tem muito suco Você pode fazer seu próprio suco Gosto de suco de moral Uhum E misturei E até Quero lançar Quero gelo no meu Pronto Um Delícia Agora Aqui Tem mais um rato aqui pra fazer, gente Mas o que é legal Eu preciso criar seu meu lanche demais Agora eu vou primeiro andar Um monte Um monte da hora, gente Gente, hoje eu vou decidir gravar vários vídeos com vocês, tá? Um monte de vídeos Se eu for sair, eu paro Se não, eu não vou Sentar aqui, gente Ó, eu não vou precisar da tampa aqui Senão vai mudar minha roupa Gente do céu Eu tenho que pegar esse pincel Colocá-lo aqui Pera, gente, aqui é porque Vocês viram que esse mitel eu acho Você vir aqui, ó Dá pra abrir uma caixa Eu acho, né? Eu acho que é aqui Não é aqui, gente Olha a cabeça dura Eu acho que é aqui, então Tem que ser aqui, ó Aqui Assim Não Não sei Não sei Não sei Não sei Tem lugar, gente Que eu fui Gente Não vai ter tempo de ir Senão o vídeo fica muito longo Então Então, gente É isso, né? Um que eu dei pra mostrar aqui do shopping É Eu amo vocês Ups Deixa o seu like pra me ajudar, tá, gente? Eu quero É porque eu tô Acabando muito caro Não sei se eu vou se mudar Então, por favor Eu vou desenhar Vamos desenhar aqui por enquanto Desenho E aí Eu vou desenhar aqui O meu coração A luz do meu coração Deixa assim pra desenhar o coração, tá? Agora eu vou pegar uma cor verde e rosa. Não vou contar nada, não vou contar nada. Meu Deus, gente. Olha, gente, olha o coração aqui. Olha como detalhe já. Deixa o meu like, gente, pra vocês. Prontinho, clica no like, pique. Clique aí. Foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Chega o sininho da nossaificação e tchau! Like, like, like. Beijos, amo vocês de coração. Saúde!